Meus amores, vídeo novo aqui nesse canal, hoje tá nublado, 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 tá aquele chove mas não mole, ó, chove mas não mole, como vocês podem ler aqui no título Hoje eu vou fazer o que? Retoque de alisamento ético, certo? Só no topo, porque eu já fiz lateral, certo? Lateral foi ótimo, né? Fiz lateral e aqui atrás já alisei E eu vou fazer só topo lá no salão da minha amiga no estúdio 87, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, certo? E eu tava atendendo o cliente agora, comi, almocei rapidinho, tomei um banho, vou fazer aqui um skincare, porque minha pele tá babada, minha pele tá fragilizada porque eu tô utilizando ácido Vou fazer aqui um skincare rapidinho, vou usar esse sérum aqui Vou usar esse sérum aqui de Vanilla, tá? Que é o Miss Flower e Mr. Honey de Vanilla, tá certo? Eu vou usar esse sérum aqui, que ele é muito, muito bebedeiro, ai meu Deus Vou aplicar aqui na minha face, ele tem um cheirinho bem gostosinho Vou esperar agora o sérum Absorver Gente, eu tô com olheiras, assim, que vocês estão vendo, né? Olheiras Incríveis, assim, gente, eu tô com olheira babadeira Desde que papai faleceu, que a gente tá nesse processo ainda E eu tô dormindo muito mal, muito mal mesmo E é sobre isso, voltei a usar esse cremeão aqui que eu tinha abandonado ele Que é o Eye Cream Da... da... Eye Cream, da Creamy Ai meu Deus Esse produto aqui, ele é específico pra área do olho, então eu voltei a usá-lo, né? Porque eu já tô com olheiras, assim Vocês não tão entendendo o nível de olheiras Aí eu voltei a usar ele, tá? Ele é um cremeão que já é mais... Espeço Então eu vou esperar aqui absorver Eu gosto de pegar o que fica aqui nos dedos e passar nos lábios Também E a gente deu aqui uma absorvida, eu vou aplicar o meu filtro solar, tá certo? Até já no finalzinho Esse aqui é o da La Roche-Posay Tá, esse aqui é o Antelios Erlicium Fator solar 50 Ele é... dessa embalagem aqui Embora não esteja só hoje, mas eu vou aplicar, né? Por conta das radiações E é sobre E é o Antelios Erlicium Meus amores, é babado Já finalizei aqui meu skin test Eu vou fazer o que? Eu vou trocar de roupa, não vou fazer maquiagem, não vou fazer nada Vou prender esse cabelo, botar uma faixa Vou pegar o carro, vou pro Studio 87 Fazer o meu retoque, fazer meiazinha Dos pés que estão precisadas E Gabi arrasa, certo? Gabi faz a minha, né? Manicure Faz minhas baltações, gel, Cutilação, meu pé volta com o pé de princesa Tá um pé de sua graça, volta com o pé de princesa E lembrando que se você daqui de Recife Região metropolitana, região das vizinhas Quer fazer suas montações em gel Sua terapia capilar, sua colorimetria Alisamento ético Ano Studio 87, tá certo? Indico, super, hiper, mega Algumas pessoas, Dani Por que você não faz? Dani, você não faz Você faz no seu cabelo? Às vezes eu faço no meu cabelo Como por exemplo, fiz a lateral Porém, eu vou fazer o meu topo no Studio 87 Porque é o lugar que eu confio E vocês sempre me perguntam, Dani, eu queria comprar Alisamento ético, Dani, eu queria fazer em casa Gente, você não vai ter como você fazer em casa Porque é um procedimento pra profissional Fala abaixo aí, garota Porque é um procedimento Para profissional, já fiz o discurso De alisamento ético e eu não faço no público geral Certo? Enfim, façam como especialista E eu super indico o Studio 87 Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei É babado, vamos fazer o que? Vamos alisar Essa raiz, né? Que tá a beach on the beach Gente, só lembrando pra vocês que eu vou fazer meu retoque Aqui no Studio 87 A minha raiz Você que daqui de Recife, da Metropolitana Dênia, eu quero fazer uso Do AMP, eu quero usar Quero analisar, quero migrar, quero sair daqui do seu aparelhamento ético É aqui no Studio 87 Eu vou deixar aqui o arroba certinho E o endereço completo aqui no bloco de informações Tá certo? Olha só Tchau. 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 Gente é sobre isso aqui que finalizei tá certo meu cabelo gente olha olha como já tá quase do tamanho olha como já tá quase do tamanho. Calma aqui, Gabri. Gabri, não. Carol, abri a porta. Tá quase do tamanho, gente. Em breve eu vou estar... Ai, parado de me olhar. Em breve vai estar todo por igual, tá certo? Meu alisamento ético é super, hiper, mega retocado. Minhas linhas dos pés feitas, porque Estúdio 87 é isso, tá certo? Eu vou deixar novamente aqui o arroba, mais o endereço. E se você quiser ajudar seu tratamento, sua terapia capilar, sua polimetria, seu alisamento ético, é aqui no Estúdio 87. Beijos. Não se esqueça de se inscrever, de clicar em gostei e de olhar pra minha cara e o meu amigo tá olhando. Tchau, até o próximo vídeo. Meus amores, cheguei em casa e é sobre isso, gente. Tô tão feliz. Caiu minhas ondas, né? Caiu minhas ondas porque eu vi no carro, né? Tava chuviscando e tal. E tava com a janela aberta. Gente, olha como tá faltando pouco pra igualar. Esse aqui é o meu cabelo que era raspado. Calma. Aqui é o cabelo que era raspado. E olha o quanto falta pra igualar. Falta muito pouco. Eu cortei aqui, né? Então agora, gente, que já tá assim, agora é só deixar crescer. Crescer, crescer, crescer. E, né, vamos ver no que vai dar, né? A gente não pretende mais tá cortando muito e dá um pique. Meus amores, eu tô inclusive gravando esse vídeo aqui dias depois, tá certo? Pra mostrar pra vocês a forma que eu tô amando de finalizar meu cabelo aqui com ondas, tá certo? Finalizar com babyliss. O salão, ele fez as ondas com prancha, tá? E acabou que caiu rápido porque eu vi naquela agonia, a chuva, não sei o que, não sei o que. E não durou tanto. Só que eu tenho utilizado com babyliss, tá? Babyliss médio nem é aquele da... O Chris, da segredo dela, que nem é fino, nem é grosso. E, nossa, principalmente quando eu faço cedo e depois ele vai soltando. Vai soltando as ondas e fica essa coisa meio francesa, meio parisinha. E tem até uma série da Netflix que acho que é francesa, mexicana, que tem um personagem que tem cabelo assim, só falta franja. Fica uma coisa bem versátil e eu gosto quando eu pego aqui e faço pra fora. Pego a prancha e faço pra fora. Aqui é porque tá seco natural, eu fiz só fazer as ondas, né? Mas quando ele tá na prancha pra fora, sabe? E faço as ondas, fica uma coisa bem... Oh my gosh! Too little too late, meus amores. É isso. Eu tô amando essa fase do meu cabelo. Cada vez mais curtindo, me curtindo e voltando a me gostar, né? Beijos, tchau, até o próximo vídeo. Caso vocês queiram vídeo mostrando como eu finalizo esse cabelo, comentem aqui. E o próximo vídeo dessa saga vai ser fazendo o primeiro tratamento pós realizamento ético. Só produto babadeiro. Beijos!